Já pra você, o programa iniciando com a Santa Clara Clariô, com muito axé, com muita energia. Cadê a minha Santa Clara? Cadê o meu áudio da Santa Clara? Vamos iniciando o programa hoje com uma magia, com um axé lindo. Cadê a Santa Clara? É, gente, com muita energia. É isso! O programa já abre com muito axé, com muita energia pra você que está em casa, você que nos acompanha aqui no Algo Mais, algo muito especial com a tua audiência. E claro, a gente está aí numa época maravilhosa. Salve ele, meu guerreiro, salve ele, meu Ogum, que está aqui do meu ladinho, né, gente? Iniciou o Salve Jorge? Então pra você que quer participar do Salve Jorge, liga pra nós. Faz a agenda até o horário ou simplesmente já faz a solicitação pelo telefone. Afinal de contas, o Salve Jorge é diferenciado, gente. Pode ser que são três níveis de trabalho. E pra você que vive se queixando, que está com demanda, gente que está com problema de desemprego, que está com problema de desemprego, que não abre os caminhos, que não fecha, que nada funciona, tá aí a hora de mudar. E pra você que fez ano passado, liga pra nós e renova o teu Salve Jorge. Afinal de contas, é o ebó de Ogum que está acontecendo. E o Ogum é força, é o meu São Jorge Guerreiro, juntamente com você. Então, lembrando aí pra você que está em casa, liga pro 332250, agenda até o horário. Lembra que no horário do programa temos desconto especial na consulta. Então você liga na Emerson, liga pra nós e agenda até o horário, que é muito especial. E eu vou chamando ela, minha colega de trabalho, que está aqui, o meu ladinho. Dona Isa, boa tarde. Boa tarde, pai. Boa tarde aos nossos amigos. E mandar um abraço muito especial pra todos aqueles que nos dão o privilégio da sua companhia e nos permitem fazer parte da sua tarde. Verdade. E isso aqui é que temos de surpresa hoje no programa. Nós estamos em época de Salve Jorge, de ebó de Ogum. Então nós trazemos hoje uma simpatia pra Ogum, ligada a todas as questões de trabalho. Quem está procurando emprego ou quem quer uma promoção no emprego onde está. Tá certo. E vamos lembrar todos que as pessoas que participaram de Salve Jorge, no dia 23 de abril, dia de Salve Jorge. Você que vai na igreja de São Jorge, é aqui pertinho do Ilê. Você vai lá na igreja, porque às 16 horas começa uma homenagem pra São Jorge, das 16 às 18 horas, aqui no Ilê. E você é nosso convidado, fez o axé, Salve Jorge. Vai na igreja, vai rezar no tambor. Vamos fazer aquela homenagem pra Ogum, gente. Então pro nosso São Jorge guerreiro, você que está em casa, todas as novidades aqui no programa. Interatividade com você que participa através do WhatsApp. Manda teu recado lá. Tá aí o QR Code no ar. Liga aí, você pode ajudar o teu horário. Pode participar do programa. Me diz de qual cidade você está falando. Isso é muito importante pra nós, sim. Manda teu recado. Diz de onde é que tu é. Nossa, eu sou aqui de Canoas. Eu sou de Monte Negro. Eu sou de Caxias do Sul. Bento. Pelotas. É tanto, tantos locais, né, Isa, que as pessoas nos acompanham, gente, que é muito bacana. Então, essa interatividade. Quero mandar hoje um beijo muito especial. Sabe onde é que a nossa audiência está muito boa, Isa? Aonde, pai? Dom Pedrito. Então, pra você que é de Dom Pedrito, me dá o meu alô. Tá chegando bem a TV? Estão acompanhando via internet? Via sinal aberto na cidade, Dom Pedrito. Dom Pedrito. Um beijo pra minha amiga de que veio esses dias jogar comigo lá de Dom Pedrito. Ó, um beijo muito especial pra ti e pra todos da região de Dom Pedrito que participam. Então, manda teu recado. Mas você que mora no interior, quem mora em Dom Pedrito, não pode vir, Isa. Liga pra cá. A gente vai, você vai mandar peça de roupa. As pessoas que não terão condições de vir, tá? Tá? Pra fazer o Salve Jorge. Mande a sua roupa. Liga pra nós. E agindo você que é do interior, de outros estados. E de outro país, afinal de contas, estamos na web 24 horas com você. Então, você pode participar, não importa o seu local. Tá bom? Então, tá a dica de hoje. E agora sim, Isa. A carta do dia de hoje, dona Isa. Pois a carta do dia pra essa tarde nos fala exatamente de trabalho. Do equilíbrio que nós precisamos ter na vida, focados em cima da estabilidade profissional. E pra isso nós precisamos de energia. Pra isso nós precisamos de axé. Pra isso nós precisamos do Salve Jorge. Salve Jorge. Temos ebode Oxalá. Tudo isso que você já conhece aqui do Ilê. Ebode Oxalá é perfeito porque é pro ano inteiro. Pro ano inteiro. E tem o ebode Ogum. Muita gente, até clientes que são amigos nossos. Ô, senhor Pedro, eu quero fazer o Salve Jorge. Senhor Pedro, eu queria fazer o ebode Ogum. Que tem gente que faz o ebode Ogum agora. Em maio de Oxum. Em junho de Bará. Então, são esses meses. Tem o ebode também que te contempla aí. É 12 meses. 12 meses, tá gente? Assim, inicia em março desse ano. Mas até março do próximo ano. Então, maneiras de você ficar sabendo tudo. Agora, é importante perguntar isso pro consultor que vim lhe atender, tá bom? E eu, Pedro de Oxum, a Dona Isa, o Gabriel, o Augusto, que estão aqui à tua disposição. Bom, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, um beijo muito especial a todos que nos acompanham nas redes sociais. Instagram, Facebook. Todos os que estão lá, que estão toda hora mandando teu recadinho, participando do programa. Vai lá, dá um like, um curtir. Porque vem conteúdo diferenciado lá no Facebook. E também aqui na TV Pampa. Um beijo a todos os colegas e funcionários da TV Pampa também que nos prestigiam. Muito obrigado aí pelo apoio. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. Olá, Pedro de Oxum. Estou com problemas de relacionamento com meu pai. É uma pessoa que mente de forma compulsiva. Vamos falar sobre isso, Isa. O ser mentiroso. Eu vou ler a cartinha aqui primeiro. A gente vai jogar e vamos conversar. Por que pessoas mentem descaradamente? Não, porque tem pessoas que não têm esse fragol, né? Elas mentem. Mente que acertar. Tem uns que mentem que acertaram a megacena. E isso já foi matéria até de fantástico, gente. Mentem tanto que acreditam, né? Mentira. É golpe ou não é? Você que está em casa. Me diz. Quem mente, isso é um tipo de golpe de estelionato pessoal, não deixa de ser, né, Isa? Dependendo da maneira que se vê, sim. Pessoas que mentem de forma compulsiva. Temos uma empresa no ramo de vestuário aqui na Serra. Ele está indo muito bem. Mas no final do mês ele esconde tudo. Seu Pedro. Eu te falei que tinha algum estelionato aí, né? Gente, o pior roubo é aquele do dono que propriamente rouba dele. Ele consegue roubar, porque ele não quer esclarecer os fatos, não. Principalmente para o sócio. Porque vocês acham que dá confusão com o sócio aí lá de vez em quando. Aí no final do mês ele esconde tudo. Notas, recibo, pagamento. Ele tem alguma mãe devolvida nisso. Ah, pode. Pode. A gente vai olhar isso para a senhora agora. Nem a senhora que chama é a filha preocupada. É, muitas vezes, né? Tu tem os... Gente, eu estava há pouco falando com o Augusto sobre faturamento, essas coisas, despesas, que tudo que é empresa, até nós temos aqui, ó. Entrou X, gastou X e tem Y. Quando o patrão esconde isso, é porque ele tem alguma verba que não quer que apareça, não. E o teu pai está fazendo isso para vocês que trabalham com ele, não. Alguma coisa do gênero, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, está tudo errado aí, tá? Está tudo errado. Está tudo errado. Não está nos conformes. Bom, para começar, teu pai é mentiroso mesmo. Quer dizer, tem o hábito de mentir. Tem pessoas que têm esse hábito. A gente fique muito alerta nisso. Porque quando tu é jovem, é que eu digo, a minha avó dizia isso. Quando a madeira é nova, dá para envergar, né? Dá para botar nos eixos. Ou melhor, nem envergar, desenvergar, né? É botar na linha reta, né? Para ver se quando tem o hábito da mentirinha boba, aquilo vai se tornando um elemento muito maior. E pessoas que não aceitam alguns fracassos e derrotas ao longo da vida mentem. Ou mentem que estão muito mal e não estão, né? Não me recordo que uma vez eu tinha uma cliente aqui em casa. Olha, fofoca do Pedro. Fofoca do Pedro. Eu tinha uma amiga, né? Virou minha amiga. De tanto que eu via com ela. Ela tinha uma... Seu Pedro, posso lhe confidenciar alguma coisa? Eu disse, pode. Eu vinha com o meu motorista aqui, ele me deixava lá na outra esquina. Aí lá eu tirava a minha chapinha e vinha, gente, caminhando aqui na Marista, né? E chegava aqui, aqui, nessa, é nessa? Obrigado, tá? E a Isa, ela tirava a chapinha, então ela ficava bem coitadinha. Seu Pedro, por favor, eu preciso de ajuda. De ajuda. E a gente ajuda quem precisa. Sempre se teve essa filosofia aqui no Ilê. Mas aí eu fui depois e fui sabendo que ela era riquíssima. Ela era pão dura mesmo, gente. Mas mentia descaradamente. Tirava a chapinha, pegava o chinelo velho e botava no pé e vinha. Até o dia que eu cruzei ali na esquina, eu vi ela embarcando no Mercedes com o motorista. Com o motorista, gente. Então acontece... Eu é que sei. No breve, gente, eu vou escrever um livro. Contos de um pai de santo. Aguarde. Vai ter essa empatia, vai ter histórias assim da minha vida com a religião. E principalmente com as pessoas que me cercaram ao longo desses 40 anos lá. Mas aqui, querida amiga, ele tem a mancha, a Isa que vai responder. Mas pensa comigo aí. Porque o óbvio está explícito. Isa de Ossu. Pois é. O que me parece também é que esse senhor mente, é óbvio, né? A família sabe disso. Mas também omite, através dessas mentiras, aquilo que ele entende que a família não deve saber por insegurança dele. Então, tem alguma mancada dele? Tem. Mas alguma coisa a nível de família, ele sente insegurança para passar para vocês. Pois é. E a gente recomenda aí para a filha preocupada que ela entre em contato conosco, que eu agende o horário. Vamos buscar uma solução amigável, né? Porque o teu caso é sério, a estrutura da tua família. E provavelmente tem uma outra pessoa. Mas tem mais problemas aí. Então, eu gostaria que tu agendasse o horário. Aproveita que quem liga no horário do programa tem desconto especial na consulta. E a partir daí vamos agilizar, tá bom? E como ela é da Serra, se não puder vir, né? Faz a teleconsulta. Faz a consulta por videochamada. É que é uma maravilha. Você que é do interior, de Dom Pedrito, Caxias, Uruguaiana, Bagé, qualquer outro local. Você pode fazer a teleconsulta através de... Muita gente me pergunta se é eu mesmo que faço a teleconsulta. Quando tu agendou com o Pedro de Oxum, é com o Pedro de Oxum que vai lhe atender, que sou eu. Mas se é com a dona Isa, vai ser com a dona Isa, né, Isa? Exatamente. Com o Gabriel, com o Augusto, é a nossa equipe de trabalho, tá bom? Olá, Pedro, minha filha venceu um câncer de estômago. Foram praticamente quatro anos de tratamento e sofrimento e superação. Meus parabéns, tá? Ano que vem ela completa 40 anos e ela ficou afastada do mercado de trabalho por conta desse tratamento. E ela está muito insegura com o campo profissional, tá? Eu gostaria de saber se ela vai conseguir ter forças para retomar a carreira na empresa, em que ela trabalhou. A dona Sônia, de 67 anos, do bairro Sarandi, preocupada com a filha, que teve um processo de câncer, venceu o câncer, mas agora tem que vencer a vida. E a vida se chama vida diária. É o trabalho, né, gente? Isso é muito importante. E a gente vai olhar isso para ela agora. Agô, Orixá. Agô, Oxum. Agô, Melbará. Agô a todos que nos assistem. Sim, ela tem todas as possibilidades. Por quê? O campo profissional dela é algo que sempre foi fantástico. Ela é uma super profissional. Aqui me mostra, aqui, pode ver, abriu todos os búzios, né? Não teria como eu sequer dizer que ela não será uma vencedora. Agora, os búzios também retratam, quando o Shalá responde, falando do apoio que ela precisa hoje, o emocional, para superar essas barreiras, abrir os caminhos. Por quê? Vamos entender, gente, pessoas que passam por problemas de saúde e o câncer, é o que nós chamamos de doença da alma. E doença da alma é muito complexo, porque uma baixa emocional pode disparar ele de novo. Todas as pessoas que eu cuido aqui, que passaram por cirurgias, tratamento com câncer, elas regularmente vêm fazer um trabalho anual, né, Isa, para se manter bem. Porque elas melhor que ninguém sabem. Se houver uma baixa emocional, um conflito emocional, pode disparar aquele botãozinho lá do câncer. Luta contra ele, você é uma vencedora, te prepara o teu emocional, porque você é uma vencedora. E teu emprego está te esperando sim. Agora, força, acredite em ti, acredite em Deus, acredite naquilo mais precioso que a vida te dá. E tu vai ser sucesso. E eu recomendo para ela, o EBO, o EBO dos Orixás Anual, para te cuidar a todo momento, na tua saúde, na tua vida profissional e, claro, na pessoal, porque cuidar daqueles que tu ama é fundamental. Aí, né, dona Isa? Exatamente. E agora a gente vai chamar o WhatsApp, para você que participa do nosso programa, manda teu recado. Se eu perder que pagar alguma coisa, não é gratuito, gente. Liga para cá, manda teu recado de áudio e me faça umas perguntas decentes. Então, me diga como é que vai ser meu amor com esse ano. Me diga alguma coisa, afinal de contas, você está participando do algo mais, tá? Roda o WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Suzana, a nota de nascimento é 21 de 83. Eu estou tentando tirar minha visitação da carro e já me provei três vezes. Agora, essa semana, eu começo uma nova série de aulas e tenho prova dia 24 desse mês. E gostaria de saber se dessa vez eu vou conseguir. Eu até fiz aqui, passa aqui para mim. Deixa eu bater um tambor para ti. Deixa eu bater. Já fez promessa para a santa? Já respirou, fez a Santa Clara na hora da prova? Não, nada. Não fez nada disso. Aqui está dizendo que tu vai passar por outro não. Desculpa. Outro não. Mas como reverter esse problema? Gente, você sabia que muitas pessoas nos procuram para justamente cuidar disso? Para o exame da prova, o exame da ordem do OAB. O que mais? O OAB é famoso aqui, né? E do habilitação é o OAB. O que mais? Concurso. Quando tu vai lá fazer uma promoção, o que mais? Quando as pessoas vão fazer uma entrevista para emprego, bom, né? Não pode funcionar nada. Por quê? Porque quando tu está do lado ou à frente do teu entrevistador, vamos dizer assim, todos esses que existem que eu falei, há pouco você vai ter alguém que vai te julgar, que vai te entrevistar. Tu tem que estar em harmonia, que é o que te falta muito. Ah, tu sabe dirigir, eu tenho certeza disso. Mas tu tem que provar isso lá para eles. E o teu grande problema é o estresse emocional, que acaba te deixando em baixa. Eu sempre falo para as pessoas, gente, quando for fazer o exame da Santa Clara e você, vou dar uma dica agora. Não é simpatia, mas tu pode fazer Santa Clara, Clara e o... Respira fundo, que nem o que fala aqui no programa. Tu vai oxigenar teu cérebro, tu vai ficar até bem tontinho, mas tu vai relaxar. E a partir daí, a partir daí, tem tudo para dar certo. Agora, se tu vier aqui, fazer uma segurança, tratar esse déficit que as pessoas têm em Isa, tu é candidata, sim. Logo, logo, tem essa habilitação. E o Isa de Oxum, porque é isso, tá, gente? Não tem mistério. Ah, mas seu Pedro Santo vai me ajudar a passar na prova. Te ajudar, não passar por você. O Ogum não vai sair do cavalo dele para pegar o carro para fazer a prova para ti. Nem pensa nisso, Manuela. Isa de Oxum. A questão também é que ela se boicota já, né? Já vou. Ele não vai dar certo. É o pessimismo. Então, tu mesma promove uma energia de corte, de bloqueio. Mas é preciso muito mais do que essa insegurança. É preciso a determinação de que esse é um momento de vitória. Se tu não consegue isso sozinha, faz então uma boa limpeza, um bom axé, enfrenta esse momento muito mais energizada. Tá aí a dica da dona Isa e eu vou chamando ele de novo. O WhatsApp. Roda ali para o Pedro. Boa tarde, meu nome é Ana Cristina, tenho 44 anos, 14 de setembro de 78. Minha pergunta é, meu esposo está trazendo dois filhos para morar com nós. Já vieram passar um tempo aqui, só que eles não têm educação, respeito, não me dão por eles. Querem me divorciar consigo? Ele não está querendo. É, bagunçaram a sua casa. Deu problema. Deu problema. Gente, é bom dizer que filho é responsabilidade, só que em nenhum momento ela me citou a idade dos filhos. Mas filhos se chama responsabilidade. E quando pega casais separados, optam pela uma vida nova, eles querem estar sozinhos. Mas filhos, é filhos. Eu gostaria de saber a idade. Porque são crianças, não tem como fugir a isso. Não tem como fugir a isso. Então pode sair correndo, fugindo. Agora, se são adolescentes rebeldes, não dá, né gente? Aí não dá. O adolescente tem que aceitar. Ela tem 44, né? Então se presume que o pai seja mais ou menos dessa faixa. É, eu quando me casei de novo, a terceira vez, porque eu adoro casamento, vocês não sabem disso. Casei três ex. Mas só as mulheres me mandaram embora. Essa não vai mandar, não. Aí eu disse assim, eu acho que eu tenho que levar meu filho para morar junto com o Gugu, meu bebê. 15 anos. Quase que eu levei. Eu disse, mas não vai dar certo. Isso é passado que dói. Não vai dar certo. Eu sei que a Ana Marista, que a mãe Oxum, cuida de tipo, ó, tá no ouvido, né? Aí, hoje com 27 anos, minha mulher pergunta, quem sabe transgogu para morar aqui em casa? Eu disse, não. Hoje quem não? Porque sou eu. Já vai, vai, vai me dar dor de cabeça, né, Gugu? É, ela quer divórcio, né, Isa? Que tristeza isso. Eu lamento isso que a senhora está vivendo e recomendo que a senhora venha consultar conosco. O assunto é bem sério e acredito que a senhora goste do seu esposo. O que a senhora não gosta é do pacote, mas o pacote, horas, faz parte. Agora, torna a dizer a senhora, que idade tem os rebentos? Que idade? Porque isso é a base de tudo. Porque, eu vou te contar, a Isa já foi adolescente, ela era terrível pelo que eu sei. Era terrível. O Pedro não era a flor que se cheira. Adolescente é complicado. E nos dias de hoje, muito mais, né, Isa? Mas é interessante que ela disse que já moraram, não deu certo e o marido quer trazer de novo. Então, ela não está nem permitindo essa segunda chance. Já quer separar. É, então, assim, fica muito difícil dar uma posição para ela aqui. Mas tem uma simpatia no programa hoje que talvez te ajude, tá? E, olha, sabe por que existe trabalho? Feiticinhos, simpatias, para acalmar esses rebentos. Aí, é, sabia disso? Será que precisa separar mesmo? É que eu não gosto de ver ninguém separado, não é? Olá, Pedro, te assisto todos os dias. Ainda bem que eu estou enxergando bem, né? Com óculos, né, Isa? Uma senhora soltora, uma senhora solteira, aposentada e nova, senhor Pedro. Só tenho 70 anos. Bem, o que a senhora faz? É isso mesmo. Frequenta os bailes da terceira idade. Uma música de baile da terceira idade, em homenagem à nossa amiga solteira. Solteira e aposentada, 70 anos. Frequenta os bailes da terceira idade. E, numa destas festas, senhor Pedro, encontrei um senhor lindo, lindo de morrer. Eu acho tão lindo quando eu vejo mulheres de todas as idades, mas principalmente da melhor idade. Apaixonadas, né? Elas agem como adolescente, tá, gente? Mas eu é que sei, tá? Mas tenho medo, senhor Pedro, de tomar um fora dele. Pois ele está sempre cercado de amigos e mulheres. Aos bailes da tarde é assim, hein? Quem dançar bem, dança com todas as gorilas da tarde. Dança. Gostaria de convidarem ele para vir aqui em casa e tomar um café ou até mesmo viajar. O senhor não está se apressando? Nossa. O senhor não está se apressando, moça? Eu acho que tem todas as possibilidades aí, tá? Mas, vovó da capital. Vovó, mas não fica planejando tanto. Uma coisa de cada vez. Para te ver, não. Aí que tu observa, Isa, que a melhor idade, o adolescente, ou maduro ou não, o jovem de vinte e poucos anos, vai agir igual. Esses dias eu falando para uma moça, entenda uma coisa. Quando existe a palavra namoro, antes do namoro tem que se conhecer, criar afinidades, que a partir de então tu vai conhecer. Esse é alguém, Emerson, tá? Câmera me acompanhe. E aí, gente, que a gente tem que ter tato, porque muitas vezes tu acaba pondo um relacionamento fora, né, Isa? Um relacionamento fora. Por quê? A gente viu o caso dela, porque ela já quer casar. Ela já quer viajar. Ela quer o pacote completo antes de sequer vamos namorar, vamos se conhecer melhor. Entendeu, vó? Então, assim, ó, vai aproveitar a sua linda idade de 70 anos. Não tenha vergonha de querer, em primeiro momento, ser amiga. É assim, do começo na amizade, tá? Nas afinidades. E a senhora vai entender o que é melhor. Bom, mas eu quero lembrar para você que está me assistindo agora. Estamos aí na promoção. Salve, Jorge. Para você. Por que são promoções? O que é isso? Promoção. Mas, senhor Pedro, o que é isso que o senhor faz? Que é uma promoção. Olha o áudio. Olha o áudio. Promoção, gente. Promoção. Significa que, nesse momento, a gente vai fazer um grande trabalho para você. Algo maravilhoso, Anaísa. E o câmera para mim? O câmera para mim? O câmera para mim, por favor? E aí, o custo desse tamanhinho vai achatando, achatando, achatando. Então, ó, pense nisso. Por que são essas promoções? Porque o custo é baixo. Tu pode parcelar no teu cartão. Aí, se eu pensar em dar um desconto, se eu pagar um pix, sim. Mas tem aqueles que não gostam, porque a gente conhece nossos clientes, né? Se eu pensar em dar um bom desconto, se eu pagar em caço. Gente, o trabalho é barato, gente. Não tem por que vocês não fazer. Sim, gente. A gente faz tudo isso. Porque é uma promoção. E a promoção se chama Salve, Jorge. E a Dona Isa já está prontinha. Com uma simpatia. Quero lembrar, gente, que nós teremos várias espadas de São Jorge no dia 23 de abril. Que terá um evento de início das 16 e das 18. Um evento lá. É uma homenagem para São Jorge, nosso guerreiro. Aqui no Ileu Oxinocô, aberto ao público. Importante saber identificar isso tudo direitinho. Dona Isa de Oxum, uma simpatia! Pois então, essa simpatia está destinada a todos aqueles que estão em busca de um trabalho, de uma recolocação profissional, ou que dentro do seu emprego, da sua empresa, estão pleiteando uma promoção. Muito simples. O elemento principal é a tua fé. O que nós vamos precisar? Duas espadas de São Jorge, um papel branco, onde tu vai escrever aquilo que tu espera. Uma recolocação, um novo trabalho, ou a promoção que o chefe te prometeu. E fita de seda, fita mimosa, verde e vermelha. Escreveu os teus pedidos? Dobrou esse papelzinho? Vai colocar entre as espadas. Vai fazer um sanduíchezinho aqui, ó, com elas. E vai amarrá-las com a fita verde e vermelha. E aonde tu vai colocar isso? Essa simpatia tem que ser feita numa quinta-feira, dia de Ogum, dia de São Jorge. E vai colocar embaixo do travesseiro. Dorme com as espadas ali, imantando e pedindo que São Jorge traga. Desafirma a espadinha, porque o Emerson está focando a espadinha. Coloca a espada embaixo do travesseiro e dorme imantando os teus pedidos. Deixa até o momento de conseguir a tua colocação ou a tua promoção. Depois leva as espadas até uma igreja e deposita aos pés de São Jorge agradecendo. E salve, Jorge. E se você diz, mas, senhor Pedro, posso ir no Ilê, o Xunocó levar a espadinha? Pode. Claro que sim. Claro, a igreja de São Jorge é que pertinho, mas pode ir lá, uma espadinha aqui, outra aqui no Ilê. Mas eu fui. E isso está aberto para você aqui. Porque o Congá nosso no salão já está preparado na ESA para São Jorge. Vem grandes preparações aí, muito bacana. Então, já sabe, fez o Salve Jorge, a nossa promoção aqui do Ilê. Dia 23, vem participar comigo dessa homenagem que nós iremos fazer às 16h às 18h com o tambor. Tudo tem direito, não é? Salve o meu Ogum Beiramar, salve ele, meu São Jorge. Está certo. Então, vamos lá na sequência do nosso trabalho. Tem outro WhatsApp no Ponto, se tem, roda o WhatsApp. Eu estava namorando uma guria, né, quatro anos, né? E daí, assim, do nada, a gente se separou. E eu gosto dela e sei que ela gosta de mim também, né? Só que ela estava namorando outra, agora não sei se ela está ainda ou não, né? Eu queria ver o que daria para fazer ela voltar para mim, né? Mas o senhor está certo? O que daria para fazer? O senhor está certo? Se você se gosta, o outro lá apareceu, ela foi cabecinha aliviana. E teve até trabalhinho aqui também, meu amigo, para afastar vocês. E ela gosta de ti. Significa o quê? Vamos fazer um trabalhinho, sim, para aproximar vocês. É o que eu te recomendo. Acertar, porque... Gente, quando existe amor, uma história afim, é a hora que a gente indica algum tipo de trabalho, tá? Tipo o caso desse moço. Tem afins, né? Tem afins, tem sentimentos. Mas se tem sentimentos, como é que ela se envolve lá com ela? O que eu falei aqui? Não tem feitiço afastando? Então, e o porquê? Esse que vem do passado, geralmente, é um problema sério, Isa? Ele vem... Ah, foi um ficante, foi um namorado, foi um ex que eu tive lá. Aí, quando tu está iniciando uma nova relação, aquele miserável, aí se representa. Miserável. Eu chamo de miserável, porque só vem para atrapalhar a vida do outro que está tentando reiniciar. Ah, mas tu não foi ex dele, não teve a tua chance lá, teve as possibilidades, não se acertou. Então, como é o nome que a gente chama? Emerson. Miserável, que só veio para trabalhar. É o encosto, é o famoso trancar rua, que só veio ali para atrapalhar a mulher. O homem é que está me dizendo, então o senhor vai ligar para nós. Vamos desmanchar essa macuminha do passado e fazer um bom achar de união para vocês e uma segurança. É isso, gente. É isso. Luísa de Oxum. Gostou da palavrinha miserável? Mas tem, tem. Você não tem aí um amigo miserável? Miserável não é aquele que não tem nada, é aquele que gosta de tornar assim. É um pobre coitado que só vem atrapalhar a vida alheia. Saravá, ia ter me dado uma coisa isso. Saravá pedindo para a Santa Clara, muito axé, muita saúde. Respira fundo aí tu que vai fazer habilitação. Faz a Santa Clara comigo. Para você que tem aí um objetivo na vida. Faz a Santa Clara. E olha, vamos fazer aí o melhor. Liga para nós. Vou dar mais uma hora de promoção para você. Ligou para o Ilê, tem desconto o quê? Na consulta. Gente, a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejo a você um grande final de tarde. Voltamos amanhã. Tchau. 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 Tchau.